Novas notícias que saíram aí estão confirmando que as próximas produções da Marvel não vão ser exatamente o que muitos estão esperando. Eu tô falando de Thor 4 e Miss Marvel. E isso, na verdade, é uma ótima coisa. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Lóquia e é o seguinte. A próxima série da Marvel Studios a estar no Disney Plus é Miss Marvel, que vai nos apresentar a história da Kamala Khan como uma nova super-heroína no universo cinematográfico da Marvel. A história dela já chegou aí no universo cinematográfico com várias polêmicas, né? Primeiro, mudaram os poderes dela visualmente. Nos quadrinhos ela se esticava, aqui ela tá manifestando luzes, apesar de eles ainda tomarem cuidado de colocar algumas similaridades, do tipo, teve um trailer que mostrou ela com mãos grandonas, mãos de luzes, mas ainda assim fazendo uma alusão ao fato dela se esticar nos quadrinhos, o que não tirava a comparação com o Lanterna Verde, né? Muitos continuam a comparar ela com o Lanterna Verde, principalmente porque outro trailer recente confirmou que a origem dos poderes dela seria um bracelete que ela coloca, e vem de uma herança familiar, e apesar de poder ter uma origem alienígena, como nós já chegamos a teorizar em outros vídeos. Então você soma isso, essa mudança na origem da personagem, com o trailer que saiu, que tinha uma pegada muito mais juvenil, colegial, que fez muitas pessoas estranharem. E toda a questão com o fato dela ser uma heroína, um tanto quanto derivada da Capitã Marvel, porque a Miss Marvel é uma grande fã da Capitã Marvel. E o filme da Capitã Marvel em si não é lá o filme mais querido dos fãs da Marvel, porque não foi lá o melhor filme de origem de todos, vamos dizer assim. E aí você tinha uma expectativa para a série da Miss Marvel que não era das melhores. De certa forma, parecia que a Marvel ia conseguir desagradar tanto os fãs da personagem dos quadrinhos, porque mudaram elementos dela dos quadrinhos, e desagradar pessoas que não conheciam a personagem dos quadrinhos. Mas agora os membros da imprensa internacional estão tendo acesso aos primeiros episódios da série. E estão dando as primeiras opiniões, as primeiras reações sobre o que eles acharam. E é aí que a coisa muda. A impressão que nós tínhamos de que Miss Marvel seria uma série morna, pode não se confirmar, pode sim ser uma das séries mais surpreendentes do universo cinematográfico da Marvel. Olha só, vamos manter as nossas expectativas controladas, tá? Mas o que estão dizendo aqui é empolgante. Eu separei essa notícia aqui do comic book, porque eles fazem um apanhado aqui de vários dos comentários que tem feito pela internet. Uma das coisas que tem feito é comparar Miss Marvel com o filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. O primeiro filme do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Aquele filme que tinha uma pegada bem colegial, o Peter aprendendo a lidar com seu novo status de super-herói. E ainda com um clima muito animado, divertido. Que é ressaltado pela personalidade da Iman Velani, a atriz que interpreta a Kamala Khan. Eles também mencionam os gráficos que aparecem durante a série. Isso apareceu no trailer também, os balõezinhos e etc. Os desenhozinhos que vão aparecendo. E é uma coisa que fez muitas pessoas estranharem a série no primeiro trailer que saiu. Mas pra quem assistiu os episódios completos, isso deixou a série lembrando coisas maravilhosas. Como por exemplo, Homem-Aranha no Aranhaverso. Simplesmente uma das melhores animações já feitas. E o melhor filme do Homem-Aranha já feito na minha humilde opinião. O melhor filme até hoje, se for contar animação. E sim, eu tô comparando até... Não, não tô comparando até com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Não dá pra comparar com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o fim de uma saga, né? Uma saga de vários filmes de Homem-Aranha. Não dá pra comparar Sem Volta Pra Casa com Homem-Aranha no Aranhaverso. Mas Homem-Aranha no Aranhaverso é um filmaço. É isso que eu quero dizer, estão comparando Miss Marvel com esse filmaço. E também com Scott Pilgrim vs. O Mundo. Que é outro filmaço, se você não assistiu, assista. Que usa bastante esses recursos visuais. As reações também ressaltam um clima bem juvenil da série. Sabe, qualquer coisa à toa que acontece na escola parece o fim do mundo. E se a gente embarcar nisso, a gente vai curtir essa viagem toda. E pra falar a verdade, essa é a pegada da personagem mesmo. Aparentemente, se formos de cabeça aberta pra isso tudo, Miss Marvel pode surpreender demais. Mas, e Thor 4 Amor e Trovão? O que a gente esperava desse filme que ele vai acabar não sendo? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você descobrir. E também pra ficar a par dos próximos vídeos. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Pode ser? Muito obrigado. Vamos falar de Thor 4. Quando a Jane Foster apareceu com o Mjolnir em Thor Amor e Trovão, muitas pessoas já começaram a especular que, pô, é isso. A Marvel vai substituir o Thor antigo pela nova Thor. É isso que tá acontecendo. E foi o mesmo papo que rolou nos quadrinhos também. Só que esse medo que perspassou por uma parte da audiência aí, aparentemente não vai se confirmar. E o próprio Taika Waititi, o diretor do filme, teve uns comentários a respeito disso. E isso, inclusive, tem umas conexões com os quadrinhos que eu vou comentar já já, tá? Quando perguntado se Thor Amor e Trovão seria uma passagem de manto de um Thor, o Thor antigo, pra nova Thor, Taika Waititi disse o seguinte. Nós nos apegamos muito ao enredo da Jane e ao que aconteceu com a Jane. No caso, o que aconteceu com ela nos quadrinhos. Porque isso foi uma grande influência no filme. Estamos tentando tirar as melhores partes disso. E também é muito divertido a ideia de que Thor tem o Stormbreaker, aquele grande machado, e agora o seu martelo está de volta e está nas mãos de outra pessoa. Não é mais o martelo dele. É a ideia de que alguém está tomando o lugar dele. E eu acho que muitos fãs vão potencialmente assumir. Ah, ok. Essa, então, é a passagem do manto. Eu não estou a par de nenhum plano da Marvel pro futuro, mas eu não sei. Não acho que esse é o caso. Ou seja, como ele comenta, apesar do filme fazer parecer que é a passagem do manto, ele não crê que esse é o caso e que não é o que a Marvel Studios quer. E realmente não faz sentido a Marvel Studios querer isso. Porque do trio original, a trindade original dos Vingadores, nos cinemas, o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, o Chris Evans como o Capitão América e o Chris Hemsworth como Thor. Chris Hemsworth é o único ator que quer continuar como Thor. Ele já disse em entrevistas que continuaria como Thor, enquanto a Marvel deixasse ele continuando como Thor. Você acha que a Marvel abandonaria uma mina de ouro dessas? Abandonaria um trem que está indo pra frente? Uma parada que está dando certo? De forma alguma. E se nós formos pro material de origem, os quadrinhos, quando a Jane Foster se tornou a poderosa Thor nos quadrinhos, o Thor não desapareceu. Ele não foi substituído, de fato. Ele sequer morreu. Ele continuou ativo, só que com outro nome, Odinson. Ele abandonou o título de Thor e continuou vivendo as aventuras dele, usando o seu machado encantado, Yabjorn. O machado que ele usava antes de ser digno de usar o Mjolnir. E mesmo depois que ele voltou a ser digno de usar o Mjolnir, e a Jane Foster deixou de ser a poderosa Thor, o que aconteceu foi que a Jane eventualmente se tornou a sua própria heroína. Uma Valkyria. Então é muito provável que os cinemas também sigam esse caminho aí. Em vez de... Ah, a Marvel está substituindo Thor? Não, não é isso. A Marvel está introduzindo um novo super-herói, no caso, uma nova super-heroína, para o universo cinematográfico da Marvel. Da mesma forma que introduziu uma nova heroína nos quadrinhos também, com a Jane Foster. O que pode ser muito legal. Já comenta aqui o que você acha disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.